Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. ABC-X Chapecoense. Série B9 do 6 de 2023 Batalha Feroz na Lanterna da Série B O espectro do rebaixamento assusta ABC e Chapecoense no jogo desta sexta-feira, 9 de junho de 2023, em Frasqueiral, em Natal. Série B5 dos últimos seis jogos do clube, terminaram com menos de três gols no placar resultado do primeiro tempo, empate um 88 a, uma tendência para um jogo muito empatado, com as defesas enfraquecendo, quando os ataques se impõem sem eficácia. Chance de fazer 0 a 0 nos primeiros 45 minutos. A Chape até tem um ataque mediano, mas luta na parte de baixo da tabela devido a uma defesa frágil. O time tem uma das cinco piores defesas da competição, e ficou atrás na placar 4 das últimas cinco partidas, que disputou Copa do Brasil 06-02-21. Ficar fora do Vasco da Copa do Brasil em março, foi a realização de um sonho para o ABC. Depois de vencer o Gigante da Colina, e conquistar uma classificação heróica na segunda fase da competição, o elefante da frasqueira sofreu vários contratempos, e lutou para se recuperar na temporada. Minutos para acompanhar a América. O Alvi Rubro venceu a primeira mão por pontos mínimos, e na segunda mão, a 17 de maio, as equipas empataram sem golos. O vice-campeonato foi pior devido à situação do ABC na Série B. A equipe, recém-promovida da terceira divisão, corre sérios riscos de retornar à série seu elefante, está no fim do segundo turno, e somou apenas cinco pontos nas onze primeiras rodadas. É o primeiro clube a deixar a zona de rebaixamento. Com nove pontos, a Chapecoense tem apenas, um a mais que o CRB, que lidera a tabela do Z4. O clube sofreu quatro derrotas, e um empate nas últimas cinco rodadas, tendo vencido apenas dois jogos até agora, no Clássico contra o Havaí, e na segunda rodada, contra o Londrina. Onde assistir a ABCX Chapecoense ao vivo? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Sport TV Premiere. Confira onde você pode assistir a mais jogos no Guia da TV. Que horas é a ABCX Chapecoense? A bola rola às 21h30. A bola rola às 21h30.